E agora vamos falar de coisa gostosa, aqui da água na boca, chocolate. É, a Páscoa tá quase aí, né? Nos últimos anos, a indústria tem registrado aumento na venda de ovos de chocolate. Mas os confeiteiros também estão aproveitando a data pra conseguir um dinheiro extra e pra isso não falta criatividade. Ovos de chocolate de encher os olhos, com recheios variados e coloridos. A Ana está de licença maternidade e como é comissionada no trabalho, decidiu aproveitar a Páscoa para complementar a renda. A gente já fazia os chocolates, umas trufinhas recheadas de caputino que derrete no leite, na água no café. E a gente enxergou e falou, por que não ganhar um dinheiro extra agora na Páscoa? E nós começamos fazendo os ovinhos de caputino gourmet, de brigadeiro de caputino gourmet pra comer. E o pessoal começou a falar, nossa que delícia, mas não tem de outros sabores também? E foi quando a gente expandiu o cardápio e agora a gente tem quase 10 opções no nosso cardápio pela primeira vez, primeiro ano que nós estamos fazendo e já está o maior sucesso. Com o preço dos ovos em alta nos supermercados, a Ana decidiu criar uma opção mais barata. Desde 15 reais até 160 reais. Então tem pra todos os bolsos e todos os gostos. Segundo a Associação Brasileira de Chocolates, amendoim e balas, foram comercializados no ano passado pelo menos 10 mil toneladas de ovos de chocolate, 13% a mais em relação a 2021. E para este ano a expectativa também é de crescimento. Segundo este economista, o consumidor deve procurar alternativas na hora de escolher o ovo de Páscoa. E para quem precisa de um dinheirinho extra, essa é uma boa oportunidade. Mas é preciso alguns cuidados. É importante você olhar ali, né, quanto que o público está querendo, consegue pagar pelos ovos, tá? E porque a partir daí você também consegue trabalhar os seus ovos. É interessante também saber o quanto que você consegue produzir e o quanto que você consegue armazenar, né? Porque é importante também a gente se ater a esses detalhes, porque às vezes, né, a nossa casa não comporta todos esses ovos. Não só a nossa casa, mas também a maneira de armazenar esses ovos de maneira adequada, né? Uma vez que são frágeis e também podem derreter. O Tiago é confeiteiro há sete anos e a três tem a própria marca de cookies. Para atingir um público diferente, decidiu inovar na Páscoa com os ovos de cookie. Criatividade que deu certo e dá água na boca. A proposta aqui dos nossos ovos são que eles sejam para a família toda, para aquele momento da Páscoa, né? Então, os ovos de sobremesa, eles podem ser compartilhados com todo mundo na mesa. E vamos combinar, Páscoa é tudo de bom, né?